Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou linda, tô linda Por isso atira a minha luta Não fala assim, uma cança Se na vida, beijada, toca Minha boca é menina Se você rir, tá louca, tem medo Se na minha forma, faz boca, toca Minha boca é menina Que hoje é só pra dominar Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomad Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sucesso Marilão Mendonça e chamou Repertório novo gostosinho Vai! Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomad Desculpa esse meu jeito soberano Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal É por você que eu canto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Porque é que eu fui me apaixonar por você Talvez só você não se achasse da vida Eu queria te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, pagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria, eu voltaria Eu voltaria, pagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Botei até de CEP, DDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Pensina um gostosinho Pensina um gostosinho Que maltrada Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso em que iluminam E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor Confessa que não tem amor E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Oh, 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 oh Amém. Desde que a gente terminou, ela não namorou mais, porque se nada é... Lembro que eu prometi que não ia sumir, que não ia deixar, e nunca ia fazer seu olho chorar. Juntou um pouco de falha no meu caráter, com a imaturidade da minha parte, é assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu quem esfriei, e pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Juntou um pouco de falha no meu caráter, com a imaturidade da minha parte, É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu quem esfriei, e pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra amar, traumatizei. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, E você diz que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem feito pra eu não ficar mal, nem vem tentar segurar minhas lágrimas, Eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade, do que manter o nosso compromisso, Amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido. Não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus, Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é cedo. Não gosta mais nada, segura o dedo nesse celular, Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar. E a gente chegou ao ponto do ponto final, E você diz que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal, nem vem tentar segurar minhas lágrimas, Eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade, do que manter o nosso compromisso, Amor, tô te implorando de verdade, aceita o meu pedido. Deixa lá, vai! Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é cedo. Não vou mostrar mais nada, segura o dedo nesse celular, Eu não tô pronto pra tanta porrada, me deixa eu te superar. Não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus, Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é cedo. Não vou mostrar mais nada, segura o dedo nesse celular, Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar. Deixa eu te superar. Deixa eu te superar. Bora mostrar pra galera! Eu tô aqui pra jogo, Fala a verdade, na sinceridade, olho no olho. Se quiser me amar, eu vou te amar também. Se quiser me usar, eu vou te usar também. Aqui é jogo aberto, ninguém é criança. Vai ser love, sério ou só uma dança. Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Eu tô aqui pra jogo, Fala a verdade, na sinceridade, olho no olho. Se quiser me amar, eu vou te amar também. Se quiser me usar, eu vou te usar também. Aqui é jogo aberto, ninguém é criança. Vai ser love, sério ou só uma dança. Deixa. Quer entrar na minha vida ou só uma dança. Diz o que tu pensa. É amor ou você quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Aparecida CN! 102,7 FM. A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso lobby Num modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso lobby Não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso lobby Num modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso lobby Não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso lobby Num modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso lobby Não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso lobby Num modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso lobby Não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Chama gostosinho Chama gostosinho What? Chama gostosinho Chama gostosinho A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, virei inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto